E aí pessoal, Kano é DB. Continuando aqui com a nossa série de Batman Arca Origins. No final do último vídeo eu tive um pequeno problema com o áudio. Eita, Jai. Mas eu não tenho tanto problema assim, né? Porque foi só nos, sei lá, três últimos minutos de vídeo. E como teve diálogo também, eu não dei tanta importância assim. Desculpa, eu tô sem fôlego, não sei porquê, eu fui beber água e faltou fôlego. É, cara, sedentarismo é osso. O cara pode nem beber água. Bom, no último vídeo a gente ficou de desarmar as bombas, né? Ficou de desarmar a primeira. Agora falta mais três. Só não entendi uma coisa. O cara disse que são quatro. Beleza, são quatro mesmo. Só que ele disse que tem uma aqui, uma em cima, uma embaixo e mais duas em cada ponto. Ficou assim, pela minha matemática você deu cinco, né? Mas beleza. Oh, sei que ele soltei. Mas beleza, né? Que porra que são quatro mesmo. Acho que ele quer dizer que tem um aqui, um em cima e duas na ponta. Acho que ele errou aí na de baixo. Não, Batman, no outro. Tô usando um analógico pra ele ir no outro. Acerta ele, caramba. Esses caras que ficam caindo sozinhos. Espera, eu vou te... Você gosta de dar choque? Então toma choque aí também. Cara aí parado! Me desamarra! Cala tua boca, Brando. Essa cara é uma recompensa pela minha cabeça. Nunca foi o Sayones. O Coringa ofereceu a recompensa. Agora ele está preso. Eu ouvi, mas a gente ainda tem um assunto pra resolver. Vou lhe dar o resto da noite de folga. De nada. Deve estar. Revoltei, revoltei. Mas enfim, continuando aqui, né? Acho que eu não disse isso ainda. Continuando aqui de onde a gente parou, diretamente. E vamos lá. Já estamos aqui na segunda bomba. Cara, eu não sei se é o arrisco em tentar pegar aqueles... Os dois ao mesmo tempo. Eu acho melhor não. Vou deixar os dois por último. Ah, será que não dá pra ir daqui pro outro? Tem que esperar agora. Tem que esperar aqui a novela. Pra esse cara se mexer. Vamos aproveitar um pouco da ceguice desses caras. A cegueira, né? Melhor dizer. A gente tem que descobrir como é o início de novo. Pronto, só sobrou os dois. Agora é tudo ou nada. Vou arriscar tentar pegar os dois ao mesmo tempo. Alguém fechou a porta a porta-fogos do lado norte. A gente pode ficar preso. Onde é que deu? Agora eu vou fazer logo o upgrade aqui, né? Vou melhorar só essa parte aqui mesmo. Porque os outros, pelo menos pra mim, não tem tanta importância. Agora uma coisa que botaram no Arcanite, dessas partes de upgrade, é que é bem chato. Porque precisa de tudo. E são poucos pontos pra tu melhorar tudo. Só perdi o silêncio e a concentração aqui, né? Essa é a porta-corta-fogo que o Gordon acertou. Gordon, abra a porta-corta-fogo no terminal de trens pra que eu possa desarmar a bomba do vagalume na parte norte da ponte. Saia dessa frequência, agora! Escute, estou a caminho pra desarmar a bomba na parte sul. Abra esta porta até a hora que eu voltar. Deixa eu fazer o meu trabalho e saia do meu caminho! Droga! Droga! Há uma porta-corta-fogo me bloqueando. Preciso dos códigos pra passar. A polícia deve ter acesso a esses códigos. Talvez o capitão Gordon... Gordon não vai cooperar. Vou pra outra bomba. Consiga esses códigos pra mim até a hora que eu terminar. Certo. Farei o que puder. Tô tentando lembrar agora qual caminho pra outra. Se não me engano é por aqui. Se for aqui é do outro lado. Ou se duvidar os dois lá, duvidar na mesma escolha aí. Da mesma coisa. Sei lá. Vamos por aqui mesmo. Agradecemos pela sua paciência durante esta temporada movimentada. Ah, como eu queria que o Gordon fosse que nem a filha dele. A propósito, uma coisa que eu não vi até agora. Que eu falei há vários vídeos. Há vários vídeos não. Foi no vídeo passado ou foi no antes dele? Foi sobre o peso do Coringa, né? Agora eu não sei mais nem onde é. É aqui. Vamos dar uma olhadinha agora. Ele disse que era 80, né? Mas na verdade eu nem lembro direito. 75 quilos. O cara é mago, mas osso pesa. O cara é mago. Isso não vai ser fácil. Quero ver a polícia invadir a força. Vai, Batman! Caramba! Batman fica preso às vezes por besteira. Espera um pouco! Tem alguém se movendo lá embaixo! Batman possivelmente avistado! Não sou eu não, nada a ver! Negativo, mantenha a sua patruja. Se o vagalume avistar o seu alvo, ele poderá detonar suas bombas. Entendido! Eu disse que o jogo já estava acabando. Realmente está, mas agora não tem um... Ué! Ué! Ai, Buds! Mas agora eu não tenho tanta certeza se vai ser no próximo episódio que a gente já vai terminar. Porque essa parte aqui do vagalume e a parte do bem são duas partes. Bem que bastante demorada, né? Então não tenho tanta certeza agora. Talvez mais dois episódios tirando isso. Mas enfim, o que importa é que já está acabando mesmo. Então, você ouviu falar dos Balcões? O que aconteceu? Eita! Eu dei choque do nada aqui. O que aconteceu? O pinguim, é? O que você quer? O que você quer? O que você quer?! Vamos para lutar! Vamos para lutar! Bate aí! Viva! E aí Como perfeito Ué, cadê? Bom, só falta essa bomba aqui, mais uma Aí a gente vai enfrentar o vagalume Gente, claro Tem que desarmar a bomba Antes de enfrentar ele Porque, caso, né A gente acabe, entre aspas, falhando Ele pode acabar explodindo, né O Batman é sempre assim Tem plano A, B, C e D, H Tá subindo de um nível de novo, cara Caramba, tá bem rápido isso aqui Vai reclamar pra aqui, né A gente aproveita melhor aqui de novo E aí Senhor, consegui os códigos da porta corta fogo Ok, eu ligo pra você quando estiver na porta Acho que o senhor vai gostar de saber Os reféns que salvou estão bem Estão contando histórias sobre o herói Que salvou as vidas deles Eu estou atrás de elogios, Alfred Imaginei que ia ser isso Machucaria-se Quero ver a cara dos policiais Quando eu mandaram-se Acho que eu meio que curto o Alfred E aí E aí Beleza E aí 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 Primeira vez que acontece comigo Todos esses anos nessa indústria vital E aí 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 Ué, é sério que eu disputei eles assim? Ah não, 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 solte, 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 solte. Tentei pegar os dois, mas no início do combo o Batman é bem lento. Bom, como eu já disse e repito várias vezes, esse jogo é bem fácil, então mesmo fazendo besteira assim, dá pra prosseguir de boa. Pela verdade, como eu já disse também, né, a única luta que eu acho bem difícil, bem não, é um pouquinho difícil, é a do Banning, a última luta contra o Banning, são três no total. Assim que eu desarmar a última bomba, já estamos invadindo, você demorou demais. Alfred, abra a porta e corta fogo. Como desejar, senhor. Ué, tá bom então. Pois é, nessa luta aí, se não me engano eu já perdi uma ou duas vezes, e já teve mais algumas vezes que eu fiquei com a vida no vermelho. Ué, impressão minha, eu ainda tenho uma bomba pra desarmar. Pula o Batman, assim não né Batman, a figura, nossa mano, que foi isso? O vagalume vai pagar por isso. Ah, tá. Falar pra vocês que eu não tinha percebido isso. Mas agora tudo faz sentido. Ah, mano, é sério? Esse fogo aí atrapalhando. Caramba, mano, é esse fogo, velho. Não é pra combinar nada com esse IP. Olha isso, mano. Olha isso, mano. Ah, sei lá. Foi péssimo, foi péssimo. Eu não sei o que eu disse a dizer. Olha isso, mano. Mano, não dá, velho, não dá. Caramba. Coisa irritante. Alguma última palavra, Batman? Como você quer morrer? Rápido? Como a noite incineradora de uma situação? Ou com... Um pouco... O Corinthians está atrás das grades. Não existe mais recompensa. Desista agora ou eu faço você se prender. A escolha é sua. Não existe mais. Vou falar para vocês que contra o Vagalume também é, entre aspas, um pouquinho difícil se você estiver um pouco desatento, tipo agora. Como assim, cara? Ah é, é verdade. O que é isso, cara? Como assim? Aff, velho, tá chato isso aqui, na moral. O Vagalume é chato por causa disso. Olha isso, mano, a gente taca nele, acerta, mas mesmo assim não pega. Aí na hora que é para a gente fazer o resto do combo, não vai. O Vagalume é muito chato, mano. Vagalume é muito chato, mano. O Vagalume é muito chato, mano. A gente vai ficar em pé quando? o cara é chato não lembrava dele ser tão chato assim não pra mim duas vezes isso aqui já resolvia pior que depois aqui ainda tem muito mais coisa contra ele a luta dele vai ser bem demorada o batman tentando impedir né que apesar de a gente ter desarmado não dá para confiar 100% mas para nossa sorte ela foi desarmada mesmo deu certo como eu disse né quando a b c d e h o o o o bloco em uma cinematográfica aí o o o o o o levei dano o 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 tem muito apoio para o que o senhor faz mas eu agora entendo vá o senhor é necessário lá não posso defender gotham não defendo nem minha própria casa mestre bruce qualquer unidade disponível repito qualquer unidade por favor o o mestre bruce agora não é o momento de ter dúvida não vou conseguir não consigo pará-los o passou da hora do senhor perceber que é um homem não uma ilha e a força de um homem vai além dos músculos e da inteligência também depende de seus aliados alerta alerta de prioridade 1 o coringa escapou de sua cela e está liderando a rebelião em black gate repito o coringa tomou o controle da prisão temos várias vai vários reféns se dizem guardas da prisão repito perdemos black gate atenção capitão gordon está chamando quem estiver disponível preciso do senhor não precisam de nós precisam de nós reviravoltas e né vou ficar por aqui já está dando tempo espero que vocês tenham gostado do vídeo esteja gostando da série e nos próximos episódios aí se for mais de um eu creio que seja mais de um mas enfim vamos aí atrás do coringa que tomou posse da black cage nossa cara que jogo hein que jogo nem terminou ainda mas que jogo então é tchau beijo para vocês seus lindos e até o próximo vídeo